Acha um absurdo ter que viver aqui, em uma dimensão onde ser negra é motivo de piada. Acha um absurdo ter que viver sendo ofendida pela cor da pele, pelo cabelo crespo, sendo enganada pela largura dos quadris. Outro dia, entrei em uma loja, a vendedora queria saber se eu gostaria de uma pele branca para sair. Acha um absurdo. Em outra ocasião, entrei em uma igreja, o padre queria saber se eu estaria disposta a sofrer aqui para ganhar uma alma branca ali. Acha um absurdo. Por outro lado, os outros é que são brancos. Como posso ficar invisível com tanta cor? O desprezo que sofro todos os dias, a ironia, acho absurdo. Tão confusa que até tive um pesadelo. Eu queria uma roupa branca para sair, ficar bonita e parecida com o padrão. Mas vesti uma roupa preta tão aderente, não conseguia a roupa branca. Não conseguia. Absurdo.